Oito horas e vinte minutos e agora há pessoas que dizem subcelente com a Toyota. Aproveita o desconto de quatro mil euros no Toyota Aureus. Vai a toyota.pt Há pessoas que dizem subcelente. Bom, e hoje no subcelente vamos falar do derby de ontem, do Sporting, não vamos nada. O Sporting bem fica em hinos, vamos ver se o Benfica ganha desta vez. Sabes que os hinos destes clubes, dos dois da segunda circular, há um pormenor curioso que ressalta logo, vamos dissecar os hinos, e há um pormenor curioso. O Benfica é que é o clube do povo, mas o hino é cantado pelo tenor Luís Pissarra. O do Sporting, clube mais elitista, dizem, não é? É cantado por quem? Claro, a cantora de marchas maridos da galeta. Há aqui uma troca, isto começa logo a enganar. Agora, o hino do Benfica, Luís Pissarra, começa por referir isto. Sou do Benfica. Sou do Benfica. Seria estranho alguém cantar o hino do Benfica e começar por dizer, sou do Real Madrid. Se fosse um hino político, ele podia começar. Sou o independente. E estava tudo bem agora. Sou do Benfica, parece-me um bocadinho óbvio. Continuando. Ficamos também a saber uma coisa curiosa. Nunca encontrou rival neste nosso Portugal. O José Coimbra está a lacrimo já. Nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Foram ontem à noite. Foram ontem à noite. Isto é tão descrevido, quantas claques terem passado quase a noite toda ontem a gritar Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica. Por acaso pararam. É preciso ter atenção às letras nestes dias, quando as coisas correm mal. É como aquela, eu gosto daquela que é Olé, olé, o Benfica. Olé, olá, o Benfica é o melhor que há. Quem é que escreveu o miúdo de 10 anos aqui? Olé, olá, o Benfica é o melhor que há. Toma, 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 toma. É um bocadinho estranho, mas pronto. Depois já há aqui, ainda não ia, num confronto de ideias estranhas. Reparem no que ele diz agora. Sou de um clube lutador. Sou de um clube lutador. Ok, é forte, é uma boa frase. É um clube com força, é uma frase boa, motivadora, não é? É apenas o que vem a seguir. São papais de saltitães. Que nos campos a vibrar são papais de saltitães. Em que é que ficamos? Se fortes e lutadores, ou papais de saltitães. Amigo, isto não se explica, isto é poesia, isto sente-se, mas não, não... Isto só à luta livre americana. Wrestling. É muito músculo, mas também uma atitude muito papoila. Quando ali, ai, ui, ui, chapadinhas e tudo. No fundo, é o que eu digo, mas pronto. O papoilas de saltitães, eles tinham um equipamento de cor-de-rosa, sabes? O segundo equipamento. Portanto, o papoilas de saltitães ficavam ali. Ai, papoilas. Ai, o Zé Benficaista, não me esquecesse, não. Sai daqui com o pneu furado. O Zé Benficaista, eterna alma, chama imensa. O Zé Benficaista, a visão se cala, a visão se cala. A chama imensa. Vamos lá, vá. E chama a que é que soa a ardor. Ardor, a zia. Lá está. Portanto, tem lógica isto a aparecer aqui hoje. Ter na alma a chama imensa parece mais o hino dos pirómenos, não é? Incendiários, ter na alma a chama imensa. Já a do Sporting, por exemplo, começa com uma surpresa curiosa. Maria José Valérico canta assim. O Sporting nasceu. O que eu pensava... Já foi parte natural ou cesariana? Não, é que eu pensava que tinha sido criada uma sociedade. E eu pergunto, já agora quem foi para a cama com quem para fazer um clube? Foi a clube com o clube. É que é um bocadinho estranho. E ela continua, dá-lhe lá. Sou o signo do leão. Sou o signo do leão. Eu vi isto e pensei, ok, nasceu entre o 22 de julho e 22 de agosto. Eu sou o leão, sim. Mas consultando os estatutos do Sporting, foi fundado a 26 de agosto. Ou seja, do signo virgem. Já não é leão. Já não é leão. Portanto, ela devia cantar assim. Sou o signo do leão. O Sporting nasceu um dia sou o signo do leão. Não havia problema nenhum. Até porque já aconteceu ter perdido isso. Várias vezes. Portanto, era o signo do leão. Adiante. Dá-lhe lá um próximo. Aprendemos a mal e a trazê-lo no coração. Coração e não só. Ainda hoje, quando vinha para aqui, vi um senhor com o leão pendurado no retrovisor. Não é só no coração. Depois há a parte mais grave. E eu acho que isto é gravíssimo até. Vamos pôr um tom. Rapaziada, quer se possa ou não possa, a vitória será nossa. Reparem, rapaziada, quer se possa ou não possa, a vitória será nossa. Está-se a apelar aqui ao furto. Ao furto. Reparem, quem é a vitória? A águia do Enfiga. Isto é uma mensagem codificada para roubar a águia. Rapaziada, quer se possa ou não possa, a vitória será nossa. Agora, ou é a águia, pode ser uma das filhas do Jaló e da coisa. Da Luciana, que é a Leónce e a Leandro. Portanto, quer se possa ou não se possa, a vitória será nossa. Roubem-na. Há aqui muita mensagem se iluminar. O Zé Climber está a digerir isto, fomos para só uns segundos. Não, por isto. Falar de um Sporting Benfica. Foi forte. Na manhã seguinte àquilo. Claro, olha, o Sporting a concorrer ao título. Olha, está aqui. Está a decidir. O Sporting está envolvido na luta pelo título, não é? Eu gostei ontem que tudo o que era Sporting, tudo o que era portista foi Sportingista. Bom, foi o subselente desta manhã com a Toyota. Vai a um concessionário de Toyota, vale a pena. Havia o quê, Carla? Havia uma mensagem no Facebook do Rui Santos que diz para aqueles que têm na alma a chama imensa. Alcancer. O Sérgio. É o Sérgio. É o Sérgio.